Oi pessoal, estamos aqui continuando essa live, meu assistente operacional, assistente técnico de conhecimento de tecnologia. O nosso convidado de hoje, a gente está começando uma série de lives para falar dos 25 anos do São Paulo Fashion Week, trazer pessoas que fazem parte desses 25 anos e criar esse espaço de história, de voz, de reflexão. A gente tem falado muito sobre pilares, a gente colocou até um statement aqui no São Paulo Fashion Week, a gente acredita e fala de liberdade, de diversidade, criatividade, coletividade, conhecimento, sustentabilidade. E a nossa conversa agora é com o professor João Braga, eu acho que ele já entrou aqui, porque eu quero exatamente que a gente converse e a história da vida. Estava aguardando, acho que o João vai entrar. História da vida, história do mundo, história da moda. João... Boa noite, tudo bom? E aí, querido, tudo bem? Tudo bem, ó, graças a Deus. É contigo? Tudo certo, graças a Deus. A gente está hoje aqui, João, como eu te falei, inaugurando essa série de lives que vão até novembro, antes de começar a próxima temporada, que a gente celebra os 25 anos do São Paulo Fashion Week, 25 anos. Jubileu de prata. Jubileu de prata, é verdade. E nesse primeiro dia, assim, a gente conversando e pensando, assim, claro que a gente, as nossas lives, elas serão sempre compartilhadas, porque a gente quer falar com tanta gente, a gente quer que tanta gente fale, né? E aí a gente vai estar trazendo pessoas e histórias e coisas que aconteceram, coisas que a gente quer que aconteça, né? Nesse período todo. E eu tenho conversado muito sobre esse momento que, para todos nós, é muito inédito de vida, né? Eu não esperava que eu fosse viver isso, né? Acho que você também não. Todos dois. E ninguém. Apesar disso estar retratado na nossa história, né? Por algumas vezes. E aí eu quero dar essa voz aqui para você falar isso para a gente, sabe? Como que é, historicamente, a moda, o mundo, as pessoas, nesses processos de pós-pandemia, de pós-traumas tão grandes, né? Não somente a questão de um vírus, mas de todas as questões que trouxeram grandes mudanças, grandes desrupturas no mundo, né? E aí é você, a pessoa mais incrível para falar isso no Brasil, porque você tem uma generosidade e uma simplicidade para explicar tudo para a gente. Paulo, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui com você, tendo essa oportunidade de conversar um pouco, né? Essa live sua, agora, é a 61ª live. Quem nunca ligava com a tecnologia... Gente, para quem não sabe, o João não tem celular. Ele não tem celular. Olha que maravilha. Tem o iPad que funciona. Muito bom. Está funcionando. Muito bom. Eu estou me achando outra moderna, né? Com o iPad, né? Mas, enfim, agradeço publicamente ao convite. Vamos conversar um pouco, sim, sobre essa realidade. Eu lido com história. Eu lido com passado. Na realidade, não existe história do futuro. Mas, a história, ela é mestra. Ela nos ensina muitas coisas. Muitas coisas. Então, estudar história, que significa investigação, é fazer a ligação dessa tríade. Passado, presente e futuro. É conhecer o passado, entender o presente e projetar um futuro melhor, baseado em algumas circunstâncias que aconteceram e que pode-se tirar algum proveito disso. E, realmente, momentos muito delicados, como esse, que atualmente é uma pandemia, mas outras coisas podem influenciar o comportamento e gerar aí mudanças significativas na sociologia, na economia, em qualquer área, inclusive na própria moda. Então, eu acho que, ao longo do processo histórico da humanidade, aconteceram inúmeras coisas que nos servem de referência para um aprendizado e tentar tirar alguma coisa que a história não vai se repetir, nunca ela se repete, porque senão ela vira uma farsa, porque o tempo muda, o zeitgeist é outro, as vontades são outras, os comportamentos são outros. Você pode voltar no mesmo lugar inúmeras vezes, mas nunca no mesmo tempo. Então, você vai ter um olhar diferente. E a história, por sua vez, não se repete exatamente igual. Mas, alguma coisa que ela nos deixou de ensinamento, podemos aí tirar um proveito. E, dessa maneira, eu posso até começar falando do surgimento do conceito de moda. O conceito de moda, que vai surgir há um pouco mais de 500 anos atrás, na Europa, exatamente na corte de Borbonha, onde há Borbonha francesa hoje, mas na época era uma nação, nação própria, não pertencia à França, surge por causa das cruzadas, surge por causa de uma realidade associada a uma guerra, as tais guerras santas, que duraram aproximadamente 200 anos, do final do século XI ao final do século XIII. Foram oito cruzadas oficiais, duas não oficiais, do europeu indo ao Oriente, salvar os lugares santos cristãos das mãos dos islâmicos. Então, quando eles chegam lá, eles encontram um Oriente infinitamente mais desenvolvido do que o Ocidente, aqueles que voltam começam a trazer as mercadorias que lá encontraram, vai surgir o princípio do sistema capitalista na Europa, nesse período do gótico, ou seja, os mercantilistas, como eram chamados, que eram os mercadores, os comerciantes. E, consequentemente, com essa gente fazendo dinheiro, vai surgir uma classe social que vai receber o nome de burguesia. A burguesia, não tendo título de nobreza, não tendo sangue azul, não tendo prestígio, mas tendo dinheiro, quer imitar a roupa dos nobres. E os nobres se incomodam e criam um diferencial. O burguês viu que na corte mudou, copia. O nobre viu que foi copiado e inventou alguma coisa nova. Ou seja, desta dinâmica, criação pelos nobres e cópia pelos burgueses, surgiu o prazo de validade para as roupas. E esse prazo de validade é o que nós costumamos chamar de moda. Então, veja que, com as cruzadas, aconteceu este fato e fez surgir o próprio conceito de moda, porque as roupas não mudavam com regularidade. Duravam séculos. No Egito Antigo, por exemplo, nós falamos a moda no Egito. Em teoria, não é moda. É indumentária. Porque foram 3 mil anos de cultura paraônica sem mudar o tipo de roupa. Então, não era moda. Porque a principal característica da moda é a mudança com regularidade. E acompanhar o ar dos tempos. Então, moda é um fenômeno ocidental e capitalista. Isso não resta a menor dúvida. E ali, no caso, surgiu exatamente na Europa, na corte de Borbónia. Enfim, então veja que o próprio conceito vai surgir de uma situação completamente delicada, associada, em parênteses, a uma guerra. Na verdade, várias. Várias, mas um conjunto que recebeu o nome de cruzadas. Então, veja que, ao longo dos tempos, essas mudanças paradigmáticas de comportamento, de realidade social, de realidade histórica mesmo, elas vão trazer novas possibilidades. E aí, a coisa toda muda. Então, a partir desse finalzinho, eu costumo exemplificar que foi mais ou menos na época que o português estava chegando aqui. Então, tem aproximadamente 500 e poucos anos que está surgindo esse conceito. Oficialmente, com um documento que legitima isso. Porque o comportamento em si já existia um pouquinho antes. E assim, as coisas vão se processando e acontecendo dessa maneira. Enfim, não sei se você quer falar alguma coisa. Não, eu estou... Eu estou aqui ouvindo. Quais são esses marcos ou esses pontos históricos que... No caso da moda, se a gente pode fazer um recorte do comportamento da sociedade, do comportamento das pessoas, do comportamento humano. Quais são os marcos que nos trouxeram até aqui? Como ação e reação. Eu até chegaria no próximo que foi significativo de significativa mudança, que foi a Revolução Francesa. Então, veja, eu costumo falar, falo isso em sala de aula com os alunos, né? Excessos costumam ser sinônimo de decadência. Como o excesso dos imperadores romanos levou à decadência da Roma Antiga. Os excessos dos três últimos Luízes, 14, 15 e 16, levou à decadência da corte francesa. Então, historicamente, excesso é uma espécie de prenúncio. Uma grande mudança associada, na moda, associada a um fato histórico, veio também com a Revolução Francesa, que a data marca é 14 de julho de 1789. Então, o período anterior eram os excessos, né? Luís XVI, Maria Antonieta, que era o que o francês chama de horre de vida, o horror ao vazio. Nada fica sem informação. Nada. É no teto, é no chão, é na parede, é na roupa, é na maquiagem, no cabelo, tudo, tudo, tudo é excessivo, né? Veio a Revolução Francesa, isso se tornou símbolo de privilégio. E quem ainda tivesse essa postura, não teria outro caminho senão a Praça da Revolução, onde estava instalada a guilhotina. Então, a moda, nunca na história da moda, ela mudou tão bruscamente como nesse intervalo de tempo. Até então, todos os excessos visuais do período do barroco e do rococó sumiram. E passa a ser aquela ideia de uma roupa totalmente simplificada, inspirada nas roupas gregas. É aquilo que a gente chama de moda império, silhueta império. Então, tudo que fosse excessivo... O recorte vinha logo embaixo do busto, né? Exatamente. Do seito. A silhueta feminina. Enfim, é quando Dom Jolom chega no Brasil. É dentro dessa linguagem. Quando Dona Carlota chega no Rio de Janeiro, chamaram a roupa dela de vestidos a Lisboa. Tudo bem que ela veio de Lisboa, mas a moda era francesa. A moda era francesa. Tem uma coisa de história, óbvio que eu tenho, eu gosto de história, mas eu não tenho essa profundidade que você tem, com certeza. Mas tem um fato que eu sempre levanto que a primeira indústria no Brasil foi a indústria têxtil. E ela começou exatamente quando foi a chegada da família real para o Brasil. Foi, foi. E começou na Bahia, às margens do Rio Una. É considerada a primeira indústria têxtil. Enfim, mas há um fato muito curioso com relação a isso, porque Dona Maria, a mãe de Dom João, Dom João VI, ela tinha baixado inúmeras pragmáticas lá em Portugal, proibindo inúmeras coisas no Brasil. Porque os portugueses não queriam fazer do Brasil uma nação. Queriam fazer um local de exploração das nossas reservas naturais. Portugal já foi o país mais rico do mundo. Pois é. Explorando as colônias na Ásia, na África e aqui no Brasil. Conclusão. Então, não se podia editar livros aqui, porque o povo vai ficar culto, vai exigir uma série de coisas. Não podia fabricar... Parece que é um pouco assim ainda, né, João? A história é nesta. Neste momento, então, a gente está no auge do... Né? A história é nesta. É o que eu costumo dizer. Enfim, então, ela proibia fabricar tecidos, Portugal proibia, mas aí tem um outro sinal. Portugal devia muito dinheiro à Inglaterra. E a Inglaterra, com o processo da Revolução Industrial que começou lá e que começou com a indústria têxtil, não deixava produzir aqui no Brasil também para que os tecidos de boa qualidade os portugueses comprassem da Inglaterra para chegar não só em Portugal e por rebatimento aqui no Brasil. E é fato que ela mandou destruir as fábricas, fechar as fábricas? Sim, sim. Muita coisa. Por isso, Paulo, que a fiscalização ficava mais na orla, Rio de Janeiro, Salvador, que já tinha sido a capital do Brasil, aquela questão toda, e para as pessoas fazerem o teixo escondidamente, iam para o interior. Não é à toa que Minas vai desenvolver uma grande indústria de teixo também. E Minas hoje tem o melhor beneficiamento do algodão. Eles não plantam. O algodão vem do Nordeste, vem do Centro-Oeste, mas a tradição de Minas vem pelo fato da fiscalização não conseguir chegar tanto no interior. Então, isso daí serve como referência. E isso só vai confirmando de certa forma um pouco a fotografia de como o Brasil é hoje. Minas é um grande celeiro de moda, o Sul é um grande celeiro de moda, Fabril, o Nordeste, aqui a gente no Sudeste. Bem, o Brasil todo. Na realidade, nós somos vários Brasis. Ceará é completamente diferente da Rio Grande do Sul. Amazonas é completamente diferente do Espírito Santo. Enfim, então nós temos em qualquer lugar essas referências. É um fato muito curioso quando eu e o André escrevemos o História da Moda no Brasil, nós chegamos à conclusão, enfim, pesquisando, os nomes mais, o Estado que mais deu nomes significativos à moda do Brasil foi Minas Gerais. Mas precisando do eixo Rio-São Paulo, só conseguiu projetar... Conta para a gente, conta para a gente, para todo mundo que está no ouvindo, quais são essas expressões mais significativas. Olha, enfim, nós vamos ter, falando até de uma atualidade, tá? Ronaldo Fraga, é mineiro, inclusive, nomes para o exterior, Inácio Ribeiro. Inácio Ribeiro. Enfim, né? Vide aí, agora até me falha, que a Zuzu era mineira de Corvelo, Alceu Pena era mineiro de Corvelo. Como as pessoas conhecem pouco o Alceu Pena, né? Para mim, é uma tristeza, assim, porque a gente precisa fazer alguma coisa. O Alceu Pena, ele foi um ilustrador de primeiríssima linha e um colorista maravilhoso e era daltônico ao seu Pena. Ele enxergava tudo no preto, branco e cinza e coloria maravilhosamente bem. É impressionante o filho. Se você tem algum sentido que não é tão apurado, o outro melhora, né? É incrível isso, né? E o segundo estado foi o Pará, mas também precisando do ex-do-rei São Paulo. Olha, Denner, Guta Teixeira, André Lima, Lino Vila Ventura, Os Irmãos Azulais. É tudo do Pará, né? Tudo do Pará. Então, Minas Gerais e Pará, lógico. São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul. Sim, mas para a gente crescer essa visão de país, Crescer essa pluralidade do Brasil. Esse gigantismo territorial que somos, né? Aquele jargão, somos um país continental, de fato, nós somos. E uma outra coisa muito curiosa, Brasil e Estados Unidos, de certa forma, tem a mesma idade, né, Paulo? Sim. O europeu chegou nas Américas, né? De certa forma, o mesmo gigantismo territorial. E o Brasil tem muito mais escolas de moda de todo o planeta, mais do que os Estados Unidos, mais do que os países europeus. Como a moda gera visibilidade no Brasil, né? Você tocou num ponto bacana, importante, porque eu estou na moda, eu trabalho com moda há 35 anos, provavelmente. quando começou o São Paulo Fashion Week, há 25 anos atrás, nós tínhamos duas, três faculdades de moda, né? Historicamente, você acompanhou isso tudo. Como que você relaciona essa pequena história de tempo do São Paulo Fashion Week com essa revolução de conhecimento, de protagonismo que aconteceu no Brasil? Pois é, Paulo, então nós somos contemporâneos, tá? Eu comecei a trabalhar, já gostava de moda, mas comecei a trabalhar com moda exatamente há 35 anos atrás. Quando eu vim para São Paulo, as coisas vão sendo reveladas. É, várias curiosidades aqui. Várias curiosidades, tudo começou de uma maneira até não tão intencional, porque havia cursos livres. Sim. Você deve se lembrar, inclusive, de cursos por correspondência. Lembra do Instituto Universal Brasileiro? Nossa, sim. Você mandava, vinha o curso de corte costura, vinha o curso de corte. Tudo pelo correio, hein? Tudo pelo correio. Pelo correio. É, pelo correio. Enfim, né? E aí começam os cursos presenciais, mas cursos livres, né? E aí fica uma disputa entre duas instituições, qual foi a primeira? Anhambi, Morumbi e Santa Marcelina. Sim. A Santa Marcelina criou o seu curso superior, superior. Primeiro, mas Anhambi, Morumbi, teve o reconhecimento do Ministério da Educação primeiro. Então, ficam disputando, né? Qual teria sido a primeira, né? Mas pipocando cursos livres, como a própria Federal de Minas, em Belo Horizonte, já tinha cursos livres, mas não era superior. Isso foi numa crescente e tal, e uma pessoa que é muito importante nisso, que você com certeza deve se lembrar, é exatamente a Laís Pearson. Nossa, Laís Pearson. Muito na formação da educação de moda no Brasil. Eu tenho uma saudade imensa dela, né? Também, também uma imagem... É verdade, né? E você sabe que ela tinha um aspecto físico muito semelhante ao da minha mãe, né? Eu sou filho temporão, quando eu nasci minha mãe já tinha 45, então, a dona Gabriela Pascolato e Laís Pearson, pra mim, eram duas imagens que me remetiam a essa imagem materna, sabe? De estar sempre com a minha mãe perto ali, do lado. Ah, que legal. Quase como um anjo da guarda. Sim, sim, interna. E Laís não perdia, onde os filhos são? Não, nem a dona Gabriela. Nem a dona Gabriela. O Renato de Cara, a gente tem uma foto, e com certeza vou republicar daqui a pouco, do Renato de Cara. O Renato sempre foi um fotógrafo observador do espaço, assim, né? De uma cena que ninguém... Até já ser, aquela de dona Gabriela sozinha. Sentada na plateia, sozinha na sala de desfile. Então, o que ela fazia? Ela queria chegar antes, pra chegar com calma, no ritmo dela, sentava, e colocava a bolsa no colo, e ali ficava. Ali ficava. Esperava. E olha que às vezes esperava, hein? E às vezes esperava. vocês me lembram naquele desfile do Ronaldo Fraga, que a Laís desfilou, que foi uma emoção? Sim, sim, sim. Ele pegou pessoas mais, assim, de idade. Foi lindo aquele desfile. A Zappen teve um desfile que a dona Gabriela entrou também. Também. Isso tudo é... É uma história, né? A gente tá fazendo a história em todos os sentidos, né? Eu acho que tudo que a gente tá vendo... Não, não, pode falar. Não, é que eu ia continuar, né? Vou concluir, vou continuar falando das escolas um pouquinho, né? Isso. Não, por favor. A gente tá aqui pra reforçar. Mas aí, isso aí começa em São Paulo e circunda o Brasil inteiro. Eu que sou convidado pra dar aulas e palestras e fazer lançamento dos meus livros, eu vou de norte a sul. Eu tô em Belém como eu tô em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Eu tô em Teresina, tô em Fortaleza e tô em Belo Horizonte, né? Ou seja, né? O Brasil tornou-se um celeiro de educação e moda. Não resta a menor dúvida. Então, isso foi um processo que favoreceu muito a própria moda. Ela deixou de ser uma coisa só de vontade ou daquela pessoa que era um químico, um arquiteto, um desenhista industrial, que nem falava designer ainda, e passou a ser uma profissão estudada. Ou seja, a academia é o laboratório. Ali você tem o experimento, o erro, o acerto, o que dá certo, o que não dá, que é o sentido do próprio estudo, né? Pra que aquilo seja aprimorado e chegado a uma conclusão. Então, hoje, nós temos como referência, sim, os países, principalmente, europeus, por ter uma tradição maior. Mas, pela quantidade de escolas, é o Brasil que lidera. Fora cursos livres, fora cursos de especialização, que é o que a gente chama de pós-graduação, fora mestrado. Ou seja, né? Pesquisa-se muito teoricamente a moda. Então, isso gerou essa posicionamento e acompanhou esse espaço de tempo aí do próprio São Paulo Fashion Week. Não resta a menor dúvida. Quando os alunos, você trabalha com os alunos, eles ficam louquecidos. Professor, professor, eu quero trabalhar no São Paulo Fashion Week, né? O que eu faço? A gente, não, até hoje, e a gente começou um movimento logo no começo, né? De ter monitores. A gente inventou coisas para que os alunos pudessem estar dentro de uma sala de desfile. Tudo que podia ser factível. Então, aqui eu preciso de 10 alunos. Então, vamos pegar aqui, vamos botar 20 alunos. Então, era na sala de imprensa, junto com o pessoal de assessoria de imprensa, em todos os lugares, né? Dentro da sala de desfile, no backstage. Então, a gente sempre teve esse convívio desse espírito jovem, no sentido de dar paixão por aquilo, né? É o sangue novo que a gente precisa. É, é. É o sangue novo. Sempre o sangue novo, né? Sempre o sangue novo. Mas você, ô Paulo, eu me lembro quando eu e os André fazíamos o História da Moda no Brasil, você nos deu uma entrevista muito importante, isso está no livro, né? Falando do São Paulo Fashion Week, né? E que, com o tempo passado, isso vem se confirmando, né? Eu me lembro que você falou, está lá escrito no livro, né? Dizendo que o São Paulo Fashion Week, quando você o idealizou, ele teria pelo menos três momentos de aproximadamente sete anos, até associando ao CETEN, o sete é um número sagrado. É, pra mim é muito. Exatamente. Esses sete primeiros anos iniciais para solidificação, os sete próximos anos, no sentido de consolidação, legitimação, e foi exatamente o que aconteceu, e os sete próximos, uma continuidade e descoberta de novas possibilidades para tocar adiante. Então, não uma matemática exata, mas dentro dessa realidade, né? Olha aí, 7, 7, 7 da 21, mas estamos próximos aí do 25. E você sabe que eu dizia isso muito, porque era uma discussão que a gente acreditava muito, é pensar que, bom, quais projetos ou quantos projetos fazem 25 anos no país, né? E como é importante para a moda que isso seja eterno, que é um processo, ele vai se transformar, ele já se transformou, ele vai continuar se transformando, porque isso é orgânico, é vivo, né? E criando essas demandas, possibilidades, esses locais de fala, né? Mas eu sempre disse o seguinte, ou a gente tem que estruturar e olhar isso no longo prazo, né? Não no curto prazo. Quando a gente foi começar o São Paulo Fecheca, como curiosidade histórica, o nosso primeiro parceiro de patrocínio, a gente organizou tudo para fechar, era outubro de 95, então, tecnicamente, começaria em fevereiro de 96. Tudo fechado, tudo certo, a gente trabalhando, ele me liga um dia e fala, Paulo, você não acha melhor ao invés de começar em fevereiro, começar em junho, julho? Porque é, eu entendo para você e com a gente, isso não é um projeto para acontecer no curto prazo ou acontecer uma ou duas vezes, então não é melhor ficar aqui esse outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, para fazer essa gestação e pensar em todos os detalhes e ir deixando isso mais maturado, porque a hora que começa, que não vai começar exatamente certo, mas ele começa mais sólido e na hora eu, é verdade, e foi assim que se deu, a gente precisou esperar, na verdade, a gente se deu esse tempo de espera para poder andar e não tem uma edição do São Paulo Fashion Week que é igual a edição que foi, né, com certeza, porque essa necessidade de você buscar o novo e de deixar com que esses fatos recentes, né, os fatos atuais ali de cada momento, eles impactarem o processo, né, é verdade, Paulo, mas isso está na arte, isso está na moda, isso está em qualquer área que envolva a criatividade, né, mas aí eu falo, você pegando o seu gancho aí, os alunos não têm paciência nenhuma, né, eles achegam, é a postura do jovem, gente, vocês levaram nove meses, tá, nove meses para nascer, não é da noite para o dia, é uma gestação, como você falou, né, é exatamente isso, né. Ô João, historicamente, a gente, eu dei uma olhada assim em imagens, a gente, a gente tem uma fotografia, para você isso deve ser maravilhoso, olhar e pesquisar tudo, detalhes, mas a gente tem uma fotografia de 2020 com todas as pessoas usando máscaras, só que se a gente faz pesquisas de 1920, as pessoas todas usavam máscaras, em 1820 as pessoas usavam máscaras, em 1720 a gente está refazendo esse processo de auto-preservação, né, de sobrevivência de espécie, de resistência, com o mesmo processo, com a mesma forma, claro que aí, você consegue identificar que as datas são outras por causa da vestimenta, por causa da edulmentada, por causa do comportamento, por causa da moda, você deve ter feito essa observação mais exata, assim, Diariamente, diariamente, né, enfim, eu vivo aí, com os livros agora, com esse iPad, eu também dou uma fuçadinha aí nas redes, né, mas é isso, a moda, ela tem a capacidade de datar o tempo, e ela não é gratuita, ela é reflexo do determinado zeitgeist no qual ela está vivendo, então, se você olha a máscara, pode ser dessas referências de mais ou menos a cada centênio aí, a cada centúria, a cada século, você vê mais ou menos, né, até o design das máscaras, né, como ela é completamente diferente, né, é muito curioso, né, é muito curioso isso. Aqui, aqui você, aqui você atribuiria isso, assim, olhando para essas imagens, e vivendo, porque a gente, eu falo que, a gente está tendo uma chance de vida, né, uma chance de mundo, né, e eu acho isso maravilhoso, porque é realmente a possibilidade de você estar construindo um novo século. Para mim, conversando com pessoas, agora começou o século XXI, né, agora, de fato, começou. Você consegue, sei lá, ter, quais são essas diferenças, assim, se a gente pudesse dizer, muito simplesmente, desses séculos que mudaram, e a moda ali, tendo essa, esse código. Paulo, dá para fazer essa análise, sim, não resta a menor dúvida, tá, especialmente, por momentos, né, que eu costumo chamar aí de paradigmáticos, que vão mudar a própria história, seja pela razão que for, e vai interferir na maneira de se vestir, né, esses dias, eventualmente, eu converso com Regina Guerreiro, aqui, pelo Instagram, né, e ela falando, uma série que eu falo assim, Regina, como é surpreendente e difícil viver um momento histórico, esse que nós estamos vivendo, né, jamais pensaríamos que pudéssemos passar por uma situação como essa, mas como linguagem, porque roupas, independente de ser modo ou não, é uma forma não verbal de comunicação, as roupas não falam, mas elas transmitem muitas informações, religiosas, e muitos sentidos, né, muitos sentidos, muito, sim, isso não resta dúvida, mexe com a questão da sensibilidade, então, vê-se, através das roupas, né, tudo que você pode entender daquele determinado tempo, e pegando essa nossa realidade, anterior à pandemia, né, e possivelmente, posterior a esse momento, eu fico muitas vezes questionando, até a década de 1970, talvez nós tivéssemos condição de identificar visualmente aquele período, com uma única imagem, se você pega uma saia de cintura baixa, a altura da saia até o joelho, um chapéu cinquenta, ah, anos 20, se você pega saia rodada, cintura marcada, oba, anos 50, né, aí quando chega a década de 80, até o hippie ainda dá um pouquinho, a década de 80 já tem uma profusão das ditas tribos, e depois veio esse conceito de um revivalismo na moda, de resgatar roupas de época, que é o tal do vintage, se a roupa for original, ou a releitura, se for uma roupa atual, mas com uma referência, com uma inspiração no passado, né, e eu fico questionando, como que nós vamos identificar o nosso tempo? Porque se você tiver com uma roupa dos anos 60, tudo bem hoje em dia, se você tiver com uma calça que foi característica dos anos 40, tudo bem, né, eu acho que isso virá, especialmente pela linguagem fotográfica e a linguagem da produção de moda para você tentar entender essa pluralidade do nosso tempo. Então, é preciso entender, né, esse tipo de comportamento do gráfico, do imagético, para poder entender a roupa, porque qualquer coisa pode ser moda hoje, pode ser o justo, pode ser o amplo, pode ser o curto, pode ser o longo, pode ser a fibra natural, a fibra sintética e diversas possibilidades. Então, hoje, a falta de identidade na moda é a própria identidade. E essa busca de identidade vem em função, né, de identidade e de comportamento, em função de determinadas circunstâncias, né, nós poderíamos falar da Primeira Guerra, da gripe espanhola, enfim, de uma série de outras realidades, né, de ordem econômica, social, mas tem um fato muito interessante, e eu tenho certeza que você sabe disso, né, porque você vive esse universo, você trouxe isso para o Brasil, em especial, que a crise do petróleo, que teve o seu auge em 1973, gerou um problema considerável para a moda, principalmente para os países europeus, que depende do petróleo para fazer a fibra sintética. E aí, não vai ter mais petróleo, ninguém vai viajar mais, porque não vai ter petróleo para fazer o querosene para o avião, não vai ter petróleo para fazer a gasolina para o carro, hoje sabemos que temos muito mais petróleo do que se imaginava que tivesse em 1973, no auge da crise, né. Enfim, então essa situação, né, gerou uma coisa muito curiosa, que foi uma realidade da necessidade francesa do dinheiro norte-americano. Enfim, né, sistema capitalista, as Unidas, aquela grande potência, essa realidade, né. E aí, o francês, precisando de dinheiro para fazer uma reforma, vou usar a palavra reforma, mas não é uma reforma, talvez seja a palavra mais adequada, uma restauração. No Chateau de Versailles, eles vão fazer um desfile em Versailles, né, com cinco grandes nomes da moda francesa e cinco grandes nomes da moda norte-americana. Os norte-americanos chegam lá, patrocinando, né, o francês achando que, opa, a gente vai dar uma rasteira neles, primeiro que a gente está em casa, né. Conclusão, os Estados Unidos arrasaram. Os cinco nomes, né, fizeram um desfile excepcional com característica de inclusão social, com característica de domínio técnico, padrão estético, que os franceses ficaram assim, epa, o que é isso, né, porque os norte-americanos já tinham entrado na moda, né, de uma outra maneira, né, sempre com esse caráter financeiro comercial. O que que os franceses fazem como uma resposta a esse fato deu-se o nome de A Batalha de Versailles. Tem até um livro chamado A Batalha de Versailles que conta isso. Qual foi o rebatimento francês? Criaram as semanas de moda que não existiam, que surgem por volta de 74. É. Então, a própria semana de moda é uma coisa muito nova na história da moda. Mas muito. e vem em função de uma realidade de ordem mundial. É meu telefone que está tocando, vai tocar, né? Se eu não vai, eu não estou ouvindo aí. Não tem problema. A gente está tudo em casa. Não tem problema. Eu estou em casa. Eu estou em casa. A gente está tudo em casa. com isso, né? Vejam como mudou completamente. Depois veio Londres, depois veio Milão, depois veio Nova York, depois vem São Paulo. E isso passou a ser uma realidade do lançamento de moda mundialmente falando. Então, como os fatos históricos, história geral, influenciam absolutamente tudo, né? Quando a gente começou a pensar no São Paulo Fashion Week, que ainda era 95, se eu não me engano, Nova York começou em 94. Por aí. 95, assim. Foi um pouquinho antes do São Paulo Fashion Week começar. Sem dúvida, foi o impacto estrutural para o mercado, né? E tinha uma falta de crença de que isso pudesse acontecer no país, né? De que isso existisse no país. E, ao mesmo tempo, esse contágio positivo de desejo, de protagonismo, não é protagonismo da moda enquanto produto, protagonismo da moda enquanto país, enquanto discussão das pessoas, a carreira das grandes modelos, a projeção de grandes estilistas, de pequenos, médios negócios. O Brasil não é feito de big players de moda mundiais, né? A nossa estruturação é de uma economia de mercado fechado. O mercado está aberto, a gente está globalizado, né? A gente é globalizado para consumir e para ver as coisas, mas enquanto país, nós não temos uma estrutura de globalização, né? Por isso que eu sempre falo para não comparar marcas brasileiras com marcas internacionais, porque são processos econômicos e processos estruturais tão distintos, né? Tão diferentes que não se compara. E aí eu vejo, mas eu estou dentro do olho do furacão, né? E por isso que eu quero te perguntar, né? O São Paulo Fechic se transformou num ícone de moda para o Brasil, né? Era um significado, um sinônimo, né? Do que ele representa para tudo o que acontece, para essa contaminação em escolas, em profissionais, profissionais de todas as áreas, né? Quando a gente começou o São Paulo Fechic, você tinha um camarim de maquiagem e quatro salas de desfile. As modelos tinham que ir para o desfile, voltar para tocar maquiagem, porque não tinha profissional, né? Como que você, como um espectador, mas mais do que espectador, como um historiador, como que você, o que você definiria esse processo de contaminação extremamente positivo para tudo, para trazer para fora todas as questões positivas, as negativas, as de transformação, a de consciência, a de autoestima? Ô Paulo, o que acontece, tá? Moda, roupa, independente de ser moda, mas especialmente moda, é um diferenciador social. E as pessoas querem subir na vida, exige aquela postura do aspiracionismo, ou do aspiracional, que você quer subir. E a moda é uma possibilidade, gera divisas, gera trabalho, gera possibilidades de reconhecimento social. Isso é tão verdadeiro, que a gente vê que os alunos preferem estudar estilismo, porque o estilista sobe na passarela, agradece os aplausos, leva todos os loucos. E o modelista, que é super importante também, que está materializando a roupa, não tem essa glória de receber o aplauso. Enfim, então, isso daí, quando você fala, é uma realidade associada ao mundo novo, mundo novo, que eu digo, um mundo com as facilidades da comunicação. Então, quando o São Paulo Fashion Week está aí, nós já temos, inclusive, essa possibilidade da tecnologia, da informação, que isso tudo começa aí na segunda metade dos anos 80. Então, isso facilitou e gera a visibilidade, gera a vontade, gera o trabalho. Sabemos que é o setor que mais emprega, especialmente mulheres. São mais de 8 milhões de pessoas que trabalham na moda. Exatamente. E tem essa grande parte, parece que é 70, 70 e poucos por cento, é de mulheres. Mulher. Fora, porque isso a gente inclui todo o ciclo, quem faz o fio, quem faz a fibra, quem faz o fio, quem faz o tecido, o confeccionista, o lojista, os criadores, de uma maneira geral. Então, isso tudo gera divisas e gera divisas dando prestígio e, consequentemente, as pessoas, elas se adaptam ou se jogam, usando a palavra dos alunos, nesse universo da moda. E, consequentemente, o São Paulo Fashion Week tem esse papel não só de dar essa valorização para o Brasil, dentro dessa realidade que nós estamos comentando e, mais do que isso, projetar a moda nacional como exterior, entrando para o calendário exterior e trazendo compradores e jornalistas do exterior, você, mais do que eu, sabe disso, para notificar, para documentar a nossa moda. você sabe que a primeira semana de moda no mundo a transmitir os desfiles ao vivo pela internet foi o São Paulo Fashion Week em 2001. Eu ouvi as coisas no palestra. Quando a imprensa internacional chegava, porque isso, até cinco, seis anos atrás, era um horror para a indústria da moda. Quando eles viam aqui a gente transmitindo os desfiles ao vivo pela internet, eles só pensavam que, ao fazer aquilo, nós estaríamos provocando a dispersão da imagem de moda e isso iria desvalorizar a imagem do desenvolvimento, da criação. E aí eu explicava, a nossa cerca é outra. O Brasil é um país de dimensão continental, São Paulo está no sudeste do país, mas a gente tem que fazer com que esse desejo, essa informação, esse entendimento, tem que ocupar o Brasil inteiro. Então, o ciclo daquela época é ainda analógico de você saber as coisas através de um jornal, mensalmente por uma revista, um pouquinho no programa de televisão. O birro, é, não podia, a gente tinha que colocar isso no digital, a gente sempre acreditou no digital. Bom, 10, 15 anos depois o mundo todo entrou no digital. Surpreendentemente, João, São Paulo Fechui, que eu acho que ainda é a única, é a primeira, com certeza, mas a única semana de moda no mundo a tratar das questões de sustentabilidade. Você se lembra do cenário todo de papel, das discussões de vai de táxi, apaga a luz, desliga a torneira, consuma de forma consciente, parecia tudo, gente, que futuro é esse? Isso é futuro de filme. Paulo, eu vou te falar uma coisa que talvez você não saiba, né? Eu já falei isso em alguns lugares, né? Teve um São Paulo Fashion Week, no início dos anos 2000, quando estava aí à tona esse conceito de sustentabilidade, que vocês distribuíram uma muda de uma árvore brasileira. Para todo mundo, para o Brasil. Para todo mundo. Eu fui, eu fui, eu fui três vezes naquela edição, porque às vezes coincide com as aulas, não dá pra ir. eu ganhei três mudas, levei para o interior e duas pegaram, uma não pegou. E duas estão florescendo dessas mudas. Que delícia, que delícia ouvir essa história, que delícia ouvir essa história. É bem legal, muito contente, né? Minha irmã cuida lá com todo o primor possível, né? Mas, enfim, é por essas e outras, ô Paulo, né? Dessa inserção da realidade, de ascensão social, né? Ser a moda, ajudar a esse processo aspiracional que todo mundo quer crescer na vida, não resta a menor dúvida, que eu vejo muitas vezes que a moda, que significa mudança, talvez busque, né? Um novo padrão estético, após essa história da pandemia, que logo, logo encontrem uma vacina, que isso tudo seja resolvido. Então, no momento inicial, após a pandemia, eu creio que haja, né? Uma espécie de estabilidade. É como se você tivesse, metaforizando, numa estrada. Você está a uma certa velocidade, guiando o seu carro, tem um óleo na estrada que você não sabia que tinha, você dá uma rotupiada, você fica tentando segurar, anda devagarzinho, se restabelece, e continua, e depois você ganha velocidade novamente. Então, talvez, né? Tenhamos, por questões financeiras, por questões até, de representatividade do ar dos tempos, uma moda menos sofisticada. mas a própria moda vai encontrar um caráter de sofisticação, porque ela precisa da novidade, ela precisa da mudança. Não estou nem falando a uma exacerbação, pode até ser, o tempo dirá, mas que virá um novo padrão, virá. Ou mesmo, a solidificação dessas coisas que já estão no ar. Sustentabilidade, inclusão social, né? todas as possibilidades de a moda abarcar e trazer essas pessoas para fazer parte desse universo. Mas eu creio... Pois não, pois não. Você, enquanto observador do mundo, pela característica do Brasil de ser tão populoso, tão grande, e o nosso modelo de negócio ser micro e pequenos empreendedores, pequenos, médios negócios, a gente tem desenvolvido e tem visto um processo muito colaborativo que tem a ver com a questão da criação da moda, né? Mas esse, a meu ver, essa temática ou esse desejo de trabalhar junto, de trabalhar de forma colaborativa, eu acho que o Brasil tem um terreno muito fértil para isso, talvez muito mais fértil que muitos países que vão estar enfrentando isso. Você pensa assim, o que você acha desse meu raciocínio? Eu acho lógico, e historicamente falando, o que não foi a cooperativa de moda se não foi um trabalho conjunto de nove profissionais. Você deve se lembrar, né, que a própria Cavaleira já trabalhava com equipes no processo criativo. Azap, em Seconflor, Calagiroto, Zumbi, trabalhava com equipe também, então isso no Brasil é muito característico, o Brasil tem essa questão, a gente está sentindo falta de abraçar todo mundo. Eu acho que essa é a grande chance que a gente vai ter, né? De poder dar a mão de verdade, abraçar de verdade, né? Você sabe que... Pode falar, pode falar, pode falar. São Paulo, você dá um beijinho, Rio dá dois, Minas teve um tempo que era três, né? O Brasil precisa disso. E na Bahia agarra, na Bahia agarra, né? E vem, quer o cheiro e agarra. Como é que você vai mudar isso, né? Como é que... Esse processo colaborativo, que eu acho que tem essa coisa, que eu acho que no Brasil tem muito a ver, você sabe que... Muito presente, né? Você falou da cooperativa de moda, eu fiz um desfile com a cooperativa de moda em 87, 80, que tinha o Conrado Segreto, o Walter Rodrigues, a Thaisa Borges, o Jun não estava mais, o Jun já tinha saído, mas o Jun era da cooperativa da moda, né? Tinha a Mayra Hillmanstein, tinha a Sylvie Leblanc, né? Sylvie Leblanc, Que todos estão aí hoje, tirando o Conrado que faleceu, todos estão aí hoje ou com marca ou trabalhando um processo de criação, de criatividade dentro da moda, né? Com a moda, com as pessoas de moda. Então, pra mim, tudo nasceu de um processo colaborativo e hoje, 35 anos depois, eu acho que a mola mestra de toda a discussão é a colaboração, é a empatia, é a capacidade de você se conectar. eu tenho usado uma expressão que é criar uma teia de conforto, um colchão de proteção. Você acha que a identidade brasileira vai saber usar isso? Vai saber trabalhar isso? Eu acho que vai, Paulo, eu acho que vai, sim, tá? Só que eu tenho um senão com relação a isso, que eu vejo isso em função dos próprios alunos. Tem muito, que é um universo que eu vivo diariamente. Tem muita gente criativa, tem muita gente boa, mas o que falta nos alunos e o que falta muitas vezes nesse cooperativismo todo, de uma maneira geral, é entender que moda também é business, moda também é negócio. Então, há necessidade de ter alguém por trás, como você esteve para organizar esses desfiles todos, como alguns empresários chegam para administrar isso, porque a criatividade não nos falta conhecimento técnico, a gente desenvolve, criatividade você também pode desenvolver, mas eu acho que falta muito nisso de um investidor porque ela tem que sobreviver àquela realidade. Não é à toa que nós pegamos aí, você falou dos 25 anos do São Paulo Fashion Week, né? Pensando, quais empresas centenárias na moda no Brasil? Eu vejo só três, pode ser que eu esteja enganado. Pernambucanas, já tem mais de 100 anos, Granato, que não é da moda, mas é do correlato, e a empresa Cedro Cachoeira, Cedro Cachoeira, que é uma empresa têxtil de Minas. Conclusão, então você precisa também da parte administrativa, até mesmo para cuidar das vaidades, que nós somos ainda humanos, então tenha as bichas pessoais, não somos pessoas. Mas você não acha que isso faz parte ainda do Brasil ser um país muito jovem e está construindo a sua, conquistando a sua identidade, a sua autoestima? Eu fico muito triste de ver como a gente ainda tem baixa estima e olha muito para fora, sabe? Olha muito para o externo para poder se ver, para poder se perceber. essa questão de investidores na moda, esse modelo de negócio que na Inglaterra tem muito isso, na França tem muito isso, nos Estados Unidos eu sei menos, mas foram os desejos de eu fazer projetos, o movimento hotspot, o estufa agora para poder exatamente criar essa condição de qualificar, de dar protagonismo, de dar voz, mas é um desafio tremendo mesmo e trazer isso definitivamente para dentro de um guarda-chuva do São Paulo Fashion Week de forma a abraçar mais isso tudo, a aprofundar mais isso tudo é maravilhoso, mas é muito desafiador, sem dúvida nem nada. Fazer moda é caro, fazer moda é caro, mas investir em moda rende muito mais e muito menos espaço de tempo, já tem pesquisa disso, se você investe 100 mil reais na indústria da moda, você vai ter 60% de retorno maior no menor espaço de tempo do que em outras áreas industriais, falta visão, visão de Estado, visão de Estado, para não entrar na questão política partidária, essas coisas, política pública, visão de Estado, de desenvolver todo esse processo. Paulo, quando você fala moda, você está falando especialmente roupa, e o calçado, e a joalheria, e o design de objetos como os óculos, como outras coisas, que é imensamente grande no Brasil também, e diverso, que dá essa possibilidade de muitas identidades. mas quando eu penso moda, João, eu sempre falo isso, moda para mim não é roupa, são pessoas, e moda para mim é uma conexão de várias áreas criativas, não só o sapato, não só a beleza, não só o acessório, mas tudo aquilo que cria uma forma de se expressar, para mim, está diretamente conectado à moda. Acho que a moda transita nesse lugar muito fortemente. Pois é, é a realidade da moda conceitual. É, por isso ela é tão importante. Você bate mais do que a sua forma, o que vai beber na ponte da arte conceitual? E é na criatividade a solução de todo o novo mundo, de todo o novo caminho. É através da criatividade que as soluções vão se dar, que as coisas vão florescer, eu fiquei muito emocionado com a semente com as mudas de pau-brasil que você plantou e nasceram. Porque isso para a gente... Eu acho que tem um IP também, Paulo. IP, é IP, exatamente. É IP. Porque também são árvores brasileiras, árvores com risco de extinção, tudo é um recado, todo gesto é um recado, é uma forma de você criar essa ponte de comunicação. João, estão me dizendo que o nosso tempo vai acabar, a gente tem dois, três minutos. Pois é, eu estou tendo aqui, né? Eu não sei quem fala mais, eu sei a você. Não, você, mas eu acho que eu falo tanto quanto você, mas aqui é para você falar mesmo. Eu queria, só para finalizar, fazer um ping-pong, assim, bem rápido. Bom, para quem entrou agora, pouco, hoje é o primeiro dia que a gente está fazendo as lives no São Paulo Fashion Week. A gente vai, agora, todos os dias, todas as semanas, todas as semanas, até novembro, quando chegará a próxima temporada, a gente vai trazer muita conversa com muitas pessoas, pessoas que fazem parte da história, pessoas que estão dentro, que estão em todas as áreas que envolvem o São Paulo Fashion Week. Mas eu queria abordar com você algumas questões, é um ping-pong, né? Que tem a ver com os nossos pilares, a gente até publicou sobre isso. E aí, eu vou falar uma coisa e você me fala o que vem na sua cabeça, tá? Porque isso tem a ver com as nossas... Só falta ser o questionário Proust. Não, não, não é. Eu vou dizer e você me fala o que vem à sua mente, tá? Sim. Ping-pong. Liberdade. Ô, Paulo, agora você me apertou sem me amassar. Não, não é pra apertar. Tem que ser... Criatividade. Isso. Criatividade. Diversidade. Respeito. Agora, eu vou te apertar mais. Criatividade. Deixar fluir. Coletividade. Humanismo. Conhecimento. Pesquisa. E sustentabilidade. Olhar para a casa. É a casa. Olhar para a nossa casa, não sermos egoístas de não deixar para quem virá depois da gente. que bom. João, obrigado, brigadíssimo. Foi um papo maravilhoso. Aprendi várias coisas com você aqui hoje. Eu também. Eu gosto disso, sabe? O tempo todo está... Eu sou uma pessoa disponível para ouvir e aprender. Adorei estar com você aqui. e a gente vai criar e a gente vai criar outros momentos para que a gente fale mais e o teu conhecimento de história mais do que nunca nesse momento de angústia e de medo das pessoas e do que é esse futuro que para mim na verdade não se trata de pensar um futuro, mas sim de internalizar as disrupções e essas complexidades que a gente tem que viver. Muito, muito obrigado. Adorei. Muito obrigado. Eu vou salvar aqui a nossa live. Eu vou só terminar com uma frase porque outro dia eu fiz uma live com o Airon da marca Miss e ele falou assim uma coisa, eu quero repetir essa frase, que escrevamos o Brasil com S. Ai, que maravilha, que escrevamos o Brasil com S. E pensando na nossa casa enquanto processo de sustentabilidade. Que bom, João. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. e vamos se ver mais. Assim seja. Você tem que apertar aí para sair e aí eu vou também despedir das pessoas aqui. Obrigado. Obrigado. Tchau, Paulo. Tchau, querido. Nossa, que conversa mais gostosa. Que dia incrível para mim. Três bate-papos maravilhosos. Luiz Cláudio, a parte de Jesus, o João Braga. E aí eu estou, vou me despedir de vocês aqui. falando que agora toda semana, segundas, quartas e sextas, a gente vai ter aqui encontros sempre às 18 horas, às 17, às 18 horas, com essas lives, com esses papos e com todo mundo que tem a história, algum pedaço da sua história junto ao São Paulo Fashion Week nesses 25 anos. Várias perguntas aconteceram aqui que não dá para responder, mas a gente vai obviamente respondendo aqui porque a gente vai estar gravando. A gente está gravando, vou salvar, espero que eu não salve errado, essa live aqui para a gente poder prosseguir. Gente, um bom mês ainda para todo mundo. Fique em casa, sabe, fique em casa e produzindo muito e olhando para casa que é o que o João acabou de falar. beijos para vocês todos. para vocês todos.